O convênio está dentro de um contexto de uma ação do governo de Minas Gerais, iniciada pelo senador Aécio e brilhantemente conduzida agora pelo nosso governador Anastasia, de dar apoio à população para que a ação do governo chegue ao cidadão. E nada mais, nada menos, este convênio tem esse propósito de apoiar a brilhante administração do Nivaldo, lá em São João del Rey, para que ele complete a sua obra em infraestruturas municipais, melhorando o tráfego, a mobilidade das pessoas naquele importante centro urbano da região das vertentes. Nós queremos registrar o nosso agradecimento ao governador Anastasia, ao senador Aécio Neves e ao deputado federal Carlos Melles, que é o nosso secretário de obras e transporte do governo de Minas, que aqui está representado pelo seu chefe de gabinete, doutor Marcelo. Esse convênio de R$ 3 milhões é uma parceria que estabelece a realização de obras de infraestrutura em São João del Rey, nos distritos, nos bairros e na zona rural, nos nossos bairros e centros da cidade. E eu quero também registrar que foi necessário à Prefeitura organizar toda a burocracia, toda a papelada necessária, como também arcar com algumas despesas que estavam pendentes para que o prefeito Nivaldo pudesse assinar esse convênio de extrema importância. São R$ 3 milhões, é uma fábula expressiva, é um dinheiro expressivo, e nós estamos muito felizes com isso. Por outro lado, lembrar que recentemente nós também conseguimos liberação de R$ 1,2 milhão para o Hospital Nossa Senhora das Mercês e através também de determinação do senador Aécio Neves, R$ 300 mil agora para a Santa Casa de Misericórdia e mais R$ 200 mil também para o Hospital Nossa Senhora das Mercês. Portanto, são recursos do governo de Estado, recursos provenientes do Tesouro Estadual, através das secretarias, para que a gente possa atender as demandas da população. Estamos aqui na CETOP, acabamos de assinar e eu acredito que dentro de alguns dias o prefeito Nivaldo poderá começar a realizar essas obras de extrema importância para São João del Rey. Esse recurso vai ser só para asfalto, eu quero agradecer ao doutor Romulo, quero agradecer ao secretário Carlos Mellos, quero agradecer ao nosso governador, que sempre está em São João ajudando a nossa São João del Rey, o Aécio, que é filho de São João del Rey, e o Aécio, uma das pessoas que mais fez para São João del Rey, a gente com essa parceria agora, eu quero agradecer de coração. E esse dinheiro chegou numa hora boa, que nós estamos já com asfalto na zona rural e esse asfalto vai ser para dentro da cidade. Esse asfalto é para a gente asfaltar ruas de terra e agora nós fomos contemplados com esses R$ 3 milhões, nós vamos realizar dentro da cidade. Eu acho que 97% de São João del Rey vai ficar tudo com infraestrutura, água, asfalto e rede de esgoto. Eu acho que isso que é melhorar a vida das pessoas, isso é saúde, isso é tudo de bom para as pessoas e eu estou muito feliz. Obrigado.